Comparativo na tela, Thomas Webb, Daniel Pineda, o Daniel Pineda de 29 anos contra 31 do Thomas Webb. Webb com 8 vitórias e 2 derrotas. Do outro lado, 19 vitórias e 11 derrotas para o Daniel Pineda de 1,70 contra 1,77. Tudo pronto, vamos sim, bora para a luta. Calção preto e branco para o Thomas Webb. Short, preto e vermelho para o Pineda que já buscou o primeiro chute rodado. Olha, escorregou o Pineda e já vem para cima o Thomas Webb. É, quando o Leonardo Garcia acabou anunciando sua aposentadoria, mas olha aí, já encaixou o triângulo. E vai tentando botar pressão o Daniel Pineda, a posição parece encaixada, vem aqui, vem com cotovelada, sentindo o Thomas Webb. Daniel Pineda bota pressão, acredita no triângulo, insiste no movimento, pode dormir a qualquer momento o Thomas Webb e acaba a luta. Daniel Pineda, no primeiro round. Desistência de Thomas Webb, Daniel Pineda, sensacional. Desistência de Thomas Webb, Daniel Pineda e o Thomas Webb está aplaudindo a tua ação do seu adversário.